Meu nome é Fabrício Sicar, tenho 28 anos, sou filho de Marco Aurélio, mais uma vítima do Covid, aos 49 anos. No dia 18 de janeiro de 2021, meu pai deu a primeira entrada no UPA localizado aqui em Bauru, no núcleo residencial Geism. Os médicos indicaram que ele ficasse em casa em isolamento total e passaram os medicamentos para que ele tratasse a doença. Do dia 18 ao dia 20, houve uma piora, então meu pai decidiu voltar à UPA para receber atendimento novamente e ver o que eles poderiam fazer. Ele foi indicado novamente a voltar para casa e ficar em isolamento até que os remédios fizessem efeito. No dia 25 de janeiro, ele voltou ainda pior para o UPA e foi onde que decidiram fazer a internação dele, aqui em Bauru. Ele foi transferido e internado para o PAC, aqui de Bauru, onde ele foi entubado, aguardando a vaga para uma UTI. Vendo a demora e a desorganização da saúde de São Paulo, fomos obrigados a entrar com uma ação na Justiça para conseguir um leito de UTI para que meu pai fosse atendido. No dia 29, meu pai conseguiu uma vaga na UTI de Mirandópolis, que fica a 270 quilômetros aqui de Bauru. No dia 29, por volta das 8 horas da noite, meu pai foi transferido, entubado, até o hospital, até a UTI de Mirandópolis. Ele percorreu esses 270 quilômetros dentro de uma ambulância entubada. Durante todo esse tempo, eu, minha mãe e meu irmão não conseguimos acompanhar de perto todo esse percurso, tudo o que aconteceu, pois estamos também contaminados com o vírus e estamos em isolamento total também dentro de nossas casas. No dia 29 ao dia 2, acompanhamos todo o processo, tudo o que era realizado pelos médicos, através das ligações para o Hospital de Mirandópolis. No dia 2, às 11 horas da noite, recebemos a ligação dizendo que o meu pai tinha falecido devido ao Covid. Então, após diversas tentativas de conseguir caminhos para trazer o corpo para Bauru, a Prefeitura de Bauru disponibilizou um carro para buscar o corpo e trazer para a nossa cidade. No dia 3, às 11 horas da noite, o corpo do meu pai foi trazido para Bauru. E somente no dia 4, nós conseguimos fazer o sepultamento do corpo no cemitério localizado no Santa de Virgios, aqui em Bauru. Isso é um reflexo da péssima gestão do Estado em relação à saúde, diante dessa pandemia que estamos vivendo, que tem matado milhares de pessoas. Música Música